Voltamos, rapaziada, com os dois vídeos por dia, tá ligado? O meu editor não tava tão bem, o bagulho era até suspeito de coroa, mano Mas, agora estamos mais safe Do dia 1 ao dia 3, postamos apenas um vídeo Hoje voltamos aí com dois vídeos por dia E, mano, voltamos com um vídeo top, tá ligado? É um vídeo sobre skins, né? Então é um vídeo onde vocês irão aprender sobre skins É um vídeo onde eu mostro um kitzinho novo que eu montei, né? De faca e luva Que, mano, não é um bagulho simples, tá ligado? Não uma faca tal que combina com luva tal, não Pelo contrário Nem combina Mas tem toda uma história por trás, tá ligado? Tem toda uma análise por trás Uma análise aí envolvendo o time da Fez E, mais especificamente, o Coldzera Mano, vocês vão curtir O vídeo de hoje tá da hora E, como sempre tem sorteio Você quer saber o que eu vou sortear? E o que você tem que fazer pra participar do sorteio? Assiste até o final e é nóis É, rapaziada Acabou Acabou o cupom DOG30 DOG31 32 Acabou tudo Acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo Quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito Boleto Skins E outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira Chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincar, xapacaramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Essas pessoas confiaram na minha cal E ganharam skins de forma 100% gratuita Na livestream do John Peter A live fica ligada 24 horas por dia Todos os dias E lá, basicamente Você soma pontos enquanto assiste a livestream E depois é muito simples Você vai e troca os seus pontos Por alguma skin Além disso, você pode apostar E participar dos torneios Que ele faz frequentemente John Peter TV Link na descrição Fala, rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Seguinte, rapaz E mais um vídeo sobre o mundo das skins E, mano Já dei a calma pra vocês, né Então, não vou me enrolar muito, não Durante o vídeo Eu falo sobre o sorteio Durante o vídeo Eu falo Durante o vídeo Eu falo sobre a skin Que eu vou sortear E o que você tem que fazer pra participar Mas eu já peço aí, mano O like, tá ligado? O like é muito importante Se inscreve no canal também Falta pouco aí pra bater Não, pouco Mas estamos perto de bater 600k Então, mano Quem puder me ajudar Tá ligado? Tamo junto E é isso aí, galera Vamos lá Mano, Coldzera Coldzera, né Quem joga CS é brasileiro Quem não é brasileiro também Mano, quem joga CS Sabe quem é Coldzera, né O cara aí foi o melhor do mundo Em 2016 e 2017 também Poucos jogadores conseguiram Ser por dois anos seguidos, né Melhor do mundo Não sei nem se algum outro jogador conseguiu Deve ter conseguido Mas o Coldz foi um dos únicos O cara fez história aí no CS brasileiro, né Pra alguns O maior jogador de CS brasileiro De todos os tempos Hoje, né Ele não atua em um time brasileiro Ele joga pelo time da Faze Clan Que é uma equipe lá da Europa, né Mano, o time da Faze Clan É uma mistura de nacionalidades Logo, ele tem o Ranker norueguês O Nico, que é ucraniano O Coldz, que é brasileiro O Broke, que é da Letônia E o Bimas, né O Bimas, não sabemos Se vai continuar na equipe ou não Provavelmente não Mas o Bimas é da Lituânia, tá ligado? E a Faze sempre foi assim, tá ligado? Os caras, mano Só o Coldz ali Que não é europeu e tá no meio Enfim Mano, o bagulho que eu sempre reparei Na time da Faze Até antes do Coldz entrar E que quando o Coldz entrou Meio que se confirmou É que os caras combinam ali De utilizarem Não todos, né O Broke e o Bimas, não Mas o Olaf fazia isso Pelo que eu me lembro E o Guardian também Enfim Principalmente ele, o Rain E o Nico, mano Eles sempre utilizaram A mesma luva E o mesmo tipo de faca Coldz chegou na Faze E fez a mesma coisa No caso É uma combinação Que não faz muito sentido Mas fica legal Vai da opinião de cada um É uma combinação Que não, tipo, combina tanto É meio esquisito, tá ligado? Eu acho interessante Eu acho bonito Mas aí vai da opinião de cada um Que é misturar a luva Crimson Kimono Com uma faca fade É, tipo, fica legal? Não sei Tô aqui na Steam do Nico Né, outro cara que joga muito O cara tem uma Butterfly Fade Que ele, ó Já usa há bastante tempo E é uma Butterfly Fade, mano Com uma porcentagem de fade Extremamente baixa, né A toa que ela é Praticamente toda amarela, né Tem pouco rosa Nem tem ponta roxa Enfim O Float também não é legal Mas, mano Não liga muito pra isso Acredito eu Ele também tem essa Ursus, mano Essa Ursus Ele tem uma porcentagem de fade Um pouco melhor, né Não é a toa que tem uma Ponta roxa ali interessante Float não tão bom 0.04, né A porcentagem de fade é boa Mas, acredito eu Que não seja superior ali A 97% Enfim E a luva dele, né É uma Kimono Carmesin Minimal Wear Não é uma Max Red, né Já já eu falo, né O que seria Essa luva Max Red Mas, pelo nome Já dá pra entender É uma luva com muito vermelho Enfim, ó Dele não tem tanto vermelho assim A mão esquerda Falta vermelho A mão direita Dá pra ver ali Que falta também Mas é Minimal Wear Com o Float É, legal É tipo essa daqui, ó Essa da minha Não tem nada de vermelho Na mão esquerda Mas tem um vermelho legal Na mão direita Isso importa, mano Esse tipo de luva aqui Poucos sabem Mas ela possui diversos paternes E, mano Quanto mais vermelho Mais caro Tem a Max Red Que é a mão esquerda E a direita Com, mano Full vermelho Essas são bem caras E raras Não vou ficar falando muito sobre Porque é só isso mesmo Enfim O Nico é o cara Que mistura essa luva Com faca fade Tô agora aqui Na Steam do Rain E, mano Ele faz a mesma coisa O último item que ele pegou aí, mano Estileto fade E, ó Essa é a estileta fade dele Ó, tá aparecendo até Mano, se pá é 100% fade Tá com uma ponta roxa gigante Tá ligado? Full de 0.02 Safe isso aqui, mano É provavelmente 100% fade Ou perto Ele também tem uma Butterfly fade Que já tem uma porcentagem de fade Bem mais alta Que a do Nico, né, mano Dá pra notar aqui Pela quantidade de rosa Não chega a ser Não chega a ser uma 90% Se for a 91, 92 Porque, tipo Falta uma pontinha roxa maior Ainda tem bastante amarela Ainda assim É uma butterfly fade Com full de bom 0.01 E a luva dele É uma que manda o carmezinho também Com bastante família ali Na mão esquerda Na mão direita Quase nada, né Importa mais na mão direita Enfim É bem desgastada Mas é uma que manda o carmezinho E aí Vamos falar do Cold O Cold, ó Há bastante tempo Já usava esse tipo de luva Só que ele sempre utilizou Esse tipo de luva Pelo menos Não sempre Mas na maioria das vezes Ele utilizava esse tipo de luva Com facas rubi, né Que fica até uma combinação legal Eu já vi o Cold Utilizando butterfly rubi Já vi o Cold Utilizando m9 rubi Já vi o Cold Utilizando falcon rubi Nos tempos de MIBR Né Nos tempos de MIBR Principalmente Então, mano Ele sempre utilizou essa luva Com facas rubi, tá ligado? Que é o que eu faço, né Eu utilizo essa luva Com m9 rubi Mas estamos aqui No perfil do Cold Essa foto não tanca, mano Estamos aqui, né No perfil do Cold Vamos dar uma analisada No inventário dele As facas rubis Foram embora E o cara tá com E o cara agora Tá com faca fade, tá ligado? O cara, mano Chegou na fade E seguiu o bonde Começar com essa talonzinha Que, mano Tá com uma porcentagem De fade Muito da hora, tá ligado? A talon Segue ali o mesmo padrão Da carambit, né Bastante rosa Pouco roxo E, mano Dá pra notar que tem pouco roxo Esse daqui é, mano Com certeza acima de 95% Um float muito bom Também 0.01 Então, mano Cold já tá mais ligado Nesses bagulhos, tá ligado? O cara já Acreditou que entenda um pouco mais Esperou que o Pokim Pegue uma porcentagem de fade Bem da hora E ele também tá com uma classic, mano Tá ligado? Classic fade é top Porque, tipo assim Eu acho que, mano Eu me sentia na obrigação De ter uma classic knife No meu inventário Porque, mano É uma classic knife E a fade é a top A dele também tem uma porcentagem De fade alta Tá ligado? Aqui, a classic A gente já não tem que pensar Igual a Tala A gente tem que pensar Como se fosse uma M9 Tem que ter uma ponta roxa Muito grande E quase nada de acinzentado Aqui no começo Então, mais daqui, mano Com certeza É acima de 96% 97% Se pára até 100% 0.01% O float Então, mano Tá ok também E é isso, mano Cold literalmente, mano Entrou na phase E se igual moda Ele tem que ter uma ponta roxa Mas ele ainda está vivo E ainda não está Nixa Tres a bola E oi 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 E, mano, tem uma galera aí que criou hate no Cold depois que ele saiu da MIBR, tá ligado? Eu, mano, quero que se f*** o cara saiu da MIBR pelos motivos dele, tá seguindo o sonho. Mano, o cara joga muito, nada pagará o que ele já fez. E até por homenagem ao Cold, eu deixo de pegar uma Classic Knife 0.005 com 100% de face. E, mano, ela fica muito boa com a Pandora, ela fica muito boa com a Vice, mas em homenagem ao Cold, eu tô usando ela com a Kimono Cargill. É isso, rapazes. Mano, Classic Knife. 0.005. Float, tá ligado? Mano, OP. E 100% de face. Olha o tamanho dessa ponta roxa, tá ligado? Olha o tamanho dessa ponta roxa. Olha como o amarelo é vibrante, porque é literalmente 100% fade. Fala aí, mano. Falei pra vocês que agora eu ia, tá ligado? Tentar pegar só a faca com 2.0 depois do ponto, pelo menos. Tudo com um pattern raro, né? Eu queria uma Classic, mano. Tive que fazer isso. E tô muito feliz. Tô usando demais essa faca. Que beleza. Que beleza, mano. Que beleza. Do mundo todo, né? A Classic fade top 1 float. É uma 0.0000004. Mano, f***ing 7.0 depois do ponto. É brabo. Tá no inventário de um chinês e... Olha, ela também aparenta ser 100% fade, mano. 100% talvez não, mas uns 98%, tá ligado? É, mano... É brabo também. Se pá é 100%, enfim. Essa daqui vale uma grana do caramba. Faca fade, tá ligado? Pra todas as facas, praticamente. Mas enfim, faca fade, faca Tiger Tooth, faca Marble fade, até faca dopper, drop 1. Várias com float muito bom. Tanto que a minha, 0.005, tá na posição de número 41. Aí, né? De facas Classic fade com os melhores floats do mundo, enfim. Mas essa combinação de float bom com paterne bom, tá ligado? Com 100% de fade, é o que deixa ela especial. E, mano, pra qualquer faca fade, mas pra Classic principalmente, pra Classic, pra Baianeta, pra M9, mano, tem que ter porcentagem de fade alta. Essa daqui tem 80%, né? A gente pode colocar que a ponta roxa é pequenininha. E ali, ela não começa já amarela, tá ligado? Ela tem um acinzentado. Mas eu sei, na visão de um jogador casual, mano, de boa, f***, isso é uma faca pique, realmente é. Mas na visão de um colecionador, na visão de quem, mano, mexe com isso, na visão de quem, tipo, movimenta mercado, faz dinheiro, mano. Muda muito você pegar uma faca com float bom e paterne raro. Ó, rapaziada, essa daqui tem 79% de fade e um float, mano, ruim. Então dá pra ver que ela é bem desgastado e, mano, dá pra comparar, velho. Essa daqui é braba demais. Comentem aí, rapaziada, se vocês gostaram ou não da minha Classic, tá ligado? Eu achei fenomenal, mano. Tô gostando pra caramba dela, sem calor. E, galera, o sorteio do vídeo de hoje é de uma K47 Imperatriz Field Tested. E pra participar do sorteio da K47 Imperatriz, mano, é muito simples. Tem que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela, mandar pra mim lá no direct do Instagram. Aí eu escolhi uma pessoa aleatória que mandou a print, mano, em breve eu iria enviar. Não só a K47, né, que já tá liberada, como também outras skins aí que tem uma galera já esperando, fechou? Enfim, é isso aí, rapazi. Quero ver a opinião de todo mundo nos comentários sobre minha Classic. E, mano, quero saber se vocês preferem com a Luba Crimson, né, que é a Luvinha Vermelha, com a Pandora, que é a Roxa, ou com a Vice, que é a Rosa. Eu, mano, acho que é por conta desse bagulho do Cold, tá ligado? Eu acho que, mano, eu tô gostando mais de jogar com a Luvinha Vermelha, mas com a Pandora também fica muito louca. É isso aí, guys. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14 e outro às 19 horas. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesses dois horários. Para de abrir nenhum vídeo. E é isso aí. Eu revocando por aqui. Até o próximo vídeo no Cachorro 1337. Falou! E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.